Mais uma vez eu recebo com muito prazer o secretário da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida de São Paulo, Dr. Marcos Belisario. Secretário, que prazer tê-lo mais uma vez aqui no Ação Brasil. O prazer é sempre meu. Eu sou uma pessoa apaixonada pelo trabalho de vocês. Eu vejo uma dedicação, um profissionalismo e uma bandeira inigualável. Secretário, eu gostaria que o senhor falasse da importância de uma revista segmentada, focada na deficiência e na inclusão, que está aí na terceira edição do Prêmio Sentidos. Veja bem, a causa, eu estava falando há pouco, que tudo que a gente faz, se você não divulga, é difícil e as pessoas acabam não tendo conhecimento daquilo que é feito. Muitas vezes até por políticas públicas, né, ou ações, tudo na vida, né. Eu digo o seguinte, quando a gente fala muito em inclusão, se a gente não fizer esse trabalho maciço, de educação, de cultura, de conceito, né, você acaba não conseguindo atingir um objetivo. E todas essas ações, sem o instrumento, como essa revista, por exemplo, como o seu programa, como essa emissora, como a rádio, como a internet, não divulgando, você não alcança os seus objetivos. Então é um instrumento de grande importância. Faz parte do projeto, sem essa divulgação, o mais importante quando eu falo divulgação, não é divulgação promocional, é o trabalho da divulgação da causa, né, é você poder levar as pessoas com algum tipo de deficiência, ou não, aos seus familiares, é o conhecimento e esse mundo, né, de inclusão que é possível a gente viver de uma maneira melhor, tendo conhecimento, tendo a educação, né, sabendo das coisas. E você só aprende lendo, você só aprende procurando conhecer, indo atrás, atrás de informação. E a informação é muito importante. Então, independente da questão da campanha publicitária, da questão da divulgação, da promoção, é a informação. Falava eu recentemente com a secretária Lina Mara Rizzo Batistella, e falava muito bem do senhor, eu estive lá fazendo a cobertura do seminário internacional, recentemente acontecido aqui em São Paulo. E ela falava exatamente dessa sinergia entre as duas secretarias, a sua secretaria municipal e a secretaria dela, especialista dual. Essa sinergia, secretário, está facilitando as coisas? Claro, porque, veja bem, eu acho assim, a causa pública não tem barreira, não pode ter barreira. Nem bandeira ideológica. Não tem bandeira ideológica, não tem bandeira política. É a causa. Então você não pode ter, numa causa dessa, pequenez. Por exemplo, a Lina Mara, quando me chama para um evento, eu venho com o maior prazer. Eu fico feliz das ações que ela está conquistando, da mesma forma eu sinto quando é comigo. E quando existe essa facilidade de interlocução, de amizade, a gente vê que, na verdade, as coisas andam. Porque é o bem com o bem. Então não tem como, não tem contra. Então, na casa, por exemplo, você fala de empregabilidade, nós temos projeto com o governo do Estado de empregabilidade. Nós temos a questão da acessibilidade nos imóveis. Fizemos reunião recentemente na secretaria com toda a questão da CDHU e Coab. Nós estamos copiando a planta da Coab, aumentando o apartamento da Coab, copiando a CDHU para ampliar o apartamento e fazer para que ele seja acessível. Porque hoje ele não é. Então isso é o público. Mas aquilo que eu volto a te dizer, a gente precisa fazer uma campanha cultural para que os apartamentos, de luxo ou não, de 50 mil reais, de 30 mil reais ou de 5 milhões de reais, tenham acessibilidade para nós no dia de amanhã. E não só também, secretário, como o senhor citou muito bem, eu sempre, quando converso em acessibilidade, eu cito uma historinha de um amigo meu que veio todo feliz dizendo, Clóvis, eu consegui comprar uma casa para os meus pais na praia e me convidou para ir ver essa casa antes dos pais. E nós chegamos lá. Uma maravilha, secretário. Aí só que eu falei, bom, onde os seus pais vão dormir? Ele, lá em cima, os pais estavam com 70 anos numa escada de caracol. Então, o brasileiro culturalmente não pensa em acessibilidade. Não é o político. Nós temos que mudarmos a mentalidade para que realmente nós possamos aí criar um conceito, um conceito de acessibilidade. Pois é. E aí você veja bem, essa casa, por exemplo, se ele já comprou, quando os pais tiverem algum tipo de dificuldade de subir as escadas, vão ter que dormir embaixo. Se não poder dormir embaixo, vão ter que colocar um elevador. Quem carece, muitas vezes, sai mais caro do que a casa na praia. Então, é uma questão de cultura, é uma questão de educação, é uma questão de alertar. Eu vou dizer uma coisa para você. Essa questão da acessibilidade, ela é tão importante, que as pessoas não podem apenas depender do poder público e aguardar. Em São Paulo, nós temos 33 mil quilômetros de calçadas. As calçadas, elas são de responsabilidade dos munícipes. Cada um deve fazer a sua calçada e fazer com que ela seja acessível. Agora aí, secretário, enquanto não mexer no bolso, infelizmente, nós vamos ter solução. Pois é. Então, nós estamos fazendo agora, assim como nós fizemos com os shopping centers, assim como nós estamos fazendo com os hipermercados, pegamos o extra agora, totalmente lá da Penha, inacessível, com banheiro, sem fechadura, não tinha vaga, pá, enfim. É deplorável, lamentável, um hipermercado que atende 4, 5 mil pessoas por dia, não está preocupado. Então, nós estamos em cima dos shoppings, em cima das redes de supermercado e vamos começar agora uma campanha na cidade de São Paulo, para os próximos dias de farmácias, de todas as redes grandes de farmácias, padarias, bancas de jornais, indevidamente localizadas no calçamento da cidade de São Paulo. E também uma campanha com o subprefeito, dos agentes vistores, fazer com que haja uma visão mais especial com relação às calçadas. Quando estiver passando em algum lugar, numa rua, a calçada estiver ali, em desacordo com a organização, quebrada, mal conservada, bater na porta daquele cidadão, intimá-lo a consertar. Dá um prazo, dá 30 dias para ele, se ele não consertar, você tem que punir. Se ele não conseguir, você vai lá, faz a calçada e dá conta para ele. Senador, que tal criar aí um disco e denúncia de calçadas irregulares em São Paulo? Não, isso já existe. Você basta entrar no telefone da prefeitura ou no site da prefeitura e fazer a denúncia. Isso sempre existiu. Não só em calçada, qualquer irregularidade. O psio, imóveis sendo construídos regularmente, alguém podando, tirando, cortando alguma árvore da cidade sem a devida orientação do poder público, da Secretaria do Verde e do Ambiente, da subprefeitura do seu bairro e tal. Então, essas denúncias já existem. É sempre muito prazeroso conversar consigo e eu vou convidá-lo para uma hora ir lá nos estúdios do Ação Brasil para a gente contar um pouco mais do seu brilhante trabalho à frente da Secretaria. Eu que agradeço a todos vocês. Clóvis, você é um amigo, uma pessoa que é um parceiro nosso. Essa divulgação do seu programa para nós é muito importante. E eu coloco, e tenho só a agradecer a você, e coloco a Secretaria à sua disposição. E, mais de uma vez, muito obrigado por poder estar participando aqui com vocês. Para falar com a Secretaria? Você é clicando ou entra no Google, lá, põe Prefeitura de São Paulo, ou seja, clica, abre. E ali tem todas as secretarias. Você clica na nossa, especialmente, Secretaria da Pessoa com Deficiência e Imobiliária Reduzida. Você tem todos os nossos projetos, nossos programas, reclamações, sugestões, tal. Ou pelo telefone também, 31 13 87 99.